Oi! Sabe aquela barriga com uma gordurinha caída aqui na frente conhecida como barriga de avental? Vamos acabar com ela! Eu sou Luana Coelho e nesse vídeo eu vou demonstrar um protocolo de tratamento bem fácil para você fazer aí na sua casa que vai te ajudar a combater essa barriguinha que muitas vezes ainda vem acompanhada com a flacidez da pele. Antes da gente começar o tratamento já deixa o seu like, se inscreva no canal e me siga também no Instagram arroba Luana Coelho Oficial. O período pós-gestacional, o biotipo do corpo, o sedentarismo, aquele efeito sanfona de engorda, emagrece e entre outros fatores favorecem o surgimento da barriga caída. Para combater esse problema é preciso diminuir a gordura do corpo trabalhar os músculos abdominais para que eles ganhem força e definição, trabalhar a pele para que ela se torne mais firme, desinchar e modelar a região e ainda melhorar a postura. E o que a postura tem a ver com a barriga caída? Acontece que muitas vezes a barriga de avental está associada a uma hiperlordose lombar, que é quando essa curvatura aqui da coluna lombar está mais acentuada do que deveria. Essa alteração postural faz com que a barriga seja empurrada para frente e para baixo, piorando a aparência da barriga caída. Pode reparar. E o que eu devo fazer? Vamos ao nosso protocolo. São sete passos muito fáceis. E o primeiro passo é realizar exercícios de alta intensidade e poucos minutos, como por exemplo, pular corda. Mas antes de realizar esse tipo de atividade que aumenta a frequência cardíaca e queima gordura corporal, você precisa passar por uma avaliação médica. Procure também um educador físico para te ajudar com esses exercícios. Se vocês quiserem, eu trago um profissional para passar o treino para a gente aqui no canal. Uma dica bem legal é utilizar calcinhas justas de cos alto ou leggings mais apertadas na barriga para evitar que ela fique sendo arremessada para baixo durante os movimentos de impacto, podendo piorar o quadro da flacidez. O segundo passo é realizar um exercício postural. E para isso a gente vai precisar de um flutuador de piscina mais conhecido como macarrão. Deite-se em cima do macarrão com a coluna totalmente encostada no flutuador, principalmente a coluna lombar. Faça um rolinho com uma toalha de rosto e coloque na região cervical para preservar essa curvatura. Pés apoiados no chão, braços esticados ao longo do corpo, puxe o ar pelo nariz e solta o ar pela boca contraindo o abdômen, tá? Tenta encostar o umbigo lá no chão e cresce com os dedos das mãos. Contrai o abdômen descendo e fechando as costelas, empurrando o umbigo contra o chão e cresce com os dedos. Mantenha-se dois minutos realizando essa respiração. Abre o peito. Em seguida, o terceiro passo é realizar um exercício abdominal. Então, mantenha sempre o abdômen bem contraído e a gente vai esticar uma perna lá na frente e vai voltar. Mantenha a ponta do pé puxada para você. Contrai o abdômen, abre o peito. Faça quinze vezes em cada perna, descanse quinze segundos e depois faça mais uma série de quinze repetições em cada perna. Quando você tiver com a perna esticada, certifique-se de que a sua lombar está bem colada no macarrão. O quarto passo é realizar uma automassagem e a primeira manobra é da drenagem linfática. Esvazie os linfonodos da região da virilha. Faça movimentos em círculo, contando até oito. Em seguida, aplique o seu óleo ou creme que você tiver aí na sua casa. E com as mãos totalmente espalmadas na região do umbigo, faça um movimento de deslizamento até a virilha. Repita oito vezes essa manobra. Depois, com as mãos em punho, nós vamos fazer um movimento da massagem modeladora. Faça por um minuto movimentos em círculo na região da barriga, no sentido horário, que é no sentido em que corre o púter do relógio. Respira. Contrai o abdômen para proteger as vísceras. Depois de um minutinho fazendo essa manobra, ainda com as mãos em punho, faça movimentos de baixo para cima. Contrai o abdômen. Como se a gente quisesse levantar essa barriga que está caindo. O quinto passo é realizar uma automassagem com uma colher de pau. Todos esses procedimentos, esses passos são realizados um em seguida do outro, tá bom? Então, se você não tiver uma colher de pau aí na sua casa, não tem problema nenhum. Você ainda pode utilizar um pedaço de cabo de vassoura. E da mesma maneira, a gente vai fazer movimentos de baixo para cima. Faça movimentos por cerca de dois minutinhos. E cuidado para não machucar a sua cristeria, tá? Que é esse osso aqui, cuidado para não se machucar. Então, trabalhe toda a região como se quisesse levantar a barriga caída. O sexto passo é colocar a cinta modeladora. Certifique-se de que a sua barriga não está sendo empurrada para baixo. Coloque a cinta e puxe a barriga para cima com a mão. Permaneça quatro horas com ela. Até aqui, você deverá realizar um procedimento seguido do outro. O sétimo e último passo é o único que não deve ser feito na sequência. Então, nos dias em que você não fizer os exercícios, mas as automassagens, você deverá realizar a crioterapia. Nesse caso, com o objetivo de ajudar a afirmar a pele flácida. Proteja a região com uma fralda de pano e coloque uma barra de gelo. Permaneça 15 minutos com ela, tomando cuidado para não queimar a pele. Nas duas primeiras semanas de tratamento, todos esses passos poderão ser realizados três vezes por semana. Em seguida, continue com o treino e com os abdominais três vezes por semana, mas comece a diminuir as sessões de massagem, passando para duas vezes, depois uma vez por semana ou conforme a necessidade. Além de colocar em prática esse tratamento, também é muito importante consumir colágeno, consumir sucos e chás, detox, beber bastante água e ter uma alimentação saudável e equilibrada. Aqui no canal, eu demonstro procedimentos adaptados para que você possa fazer com segurança aí na sua casa. Em muitos tratamentos, você já consegue ver alguma diferença na hora. Mas, para você conseguir os resultados que deseja, é preciso ter um pouquinho de paciência e de disciplina. Claro que a cirurgia plástica é o procedimento mais rápido e mais eficaz para resolver a questão da barriga e todas as outras. Mas, infelizmente, custa muito caro e tem seus riscos como qualquer outra cirurgia. Sem contar que nem sempre os resultados atendem às expectativas dos pacientes. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, me ajudem a compartilhar ele. Deixem as suas dúvidas nos comentários. Tentem fazer o tratamento e depois me contem os resultados, por favor. Muito obrigada. Um super beijo. E até o próximo vídeo.